A investigação do acidente que matou quatro policiais do Comando de Operações de Divisas teve uma reviravolta. É que um vídeo novo mostra que o acusado, Diego Micael Cardoso, que está em prisão domiciliar, na verdade não estava dirigindo o caminhão. No vídeo, é possível ver quando o verdadeiro motorista sai do caminhão. O novo suspeito foi preso nesta quinta-feira 26 e novas testemunhas foram ouvidas, segundo o Ministério Público de Goiás. O Diego disse ao MP que assumiu a autoria do crime porque o outro motorista não tinha CNH para dirigir caminhões. Já a defesa de Diego informou que as novas investigações começaram após uma perícia particular e um pedido de acesso às filmagens. O acidente aconteceu em 24 de abril deste ano, na GO 364, em Cachoeira Alta. Os policiais mortos foram Gleidson Abib, Diego Silva, Anderson Kimberley e Lisiano José. A cobertura completa e os desdobramentos do caso você pode acompanhar em O Popular.